Ed, é muito difícil pegar a imitação de um cara como o Fagner? Faustão, na verdade, primeiro, muito boa noite, você é um cara... Você é sócio aqui, já de vitalício. Meu sonho era ouvir isso, ele dizendo que eu sou sócio aqui, minha gente. Eu não é, Faustão. É verdade, meu, boa brincadeira. Você é meu ídolo, não escondo de ninguém e sou seu fã dos pés à cabeça. Você viu meu tênis aqui, ó? É o tênisão do Faustão, galera, é verdade. Mas quando tem um ídolo como você, como o Fagner, até como o Zico, eu dei carona para o Zico hoje, para vir para cá. Você vê que o Zico é corajoso, né? Tudo problema de joelho, tudo, ainda pega carona com você. E aí você vai ouvindo os ídolos falando assim, naturalmente, você fica tão impressionado que você quer repetir. Ele é um absurdo. E o Zico contando história é maravilhoso, porque ele tem essa voz maior. Eu joguei lá no Flamengo, é... E eu ficava ouvindo assim, meu Deus do céu, eu estou na frente dos meus ídolos, então você, Fagner, Zico e toda essa galera que eu imito são ídolos, então é fácil, porque eu já estou acostumado a assistir, já estou acostumado a ver, então o negócio já entra por osmose na cabeça. E aí